Com apenas um ovário, antibuleriano de 0,9 e quatro folículos antrais, poderia ser indicado a minifive? Ela já fez uma five antes, com dois óvulos maduros, mas não chegaram a blastos. Acho que é o cenário que você falou aí, que é até o ideal fazer nesse cenário. Exato, essas são as pacientes que mais benefício têm. São as pacientes que mais benefício têm, mas cuidado, não é sempre o padrão. E eu sempre digo, infelizmente, se o teu médico não tem muita experiência na minifive, às vezes é melhor você fazer com ele o que ele sabe fazer melhor. Porque se ele quer fazer, às vezes, o que acontece com a minifive? Os médicos, muitas vezes, acreditam que é pouco o estilo. E começam a pôr mais comprimidos, ou combinam comprimidos. É aí onde prejudica o resultado. Por quê? Porque os níveis hormonais desses pacientes, que já têm pouquinhos folículos antrais, já têm uma baixa cerebrovariana, às vezes você toma um comprimido e os hormônios ficam como se eles estivessem ovulando o dia todo. A diferença de acompanhamento, assim, porque eu não lembro de ter feito o exame de sangue durante a estimulação. Eu só ia fazer a ultra lá, praticamente dia sim, dia não, para acompanhar o crescimento. Pelo que você está falando, eu faço o exame de sangue também na minifive para poder acompanhar o hormônio. É diferente da five. Exato. Sobretudo o paciente que teve mais resultados. O paciente que está fazendo por baixo custo, porque também muitos utilizam a minifive só para diminuir o custo. A minifive, ela diminuiu o custo por causa dos medicamentos de hormônio natural. Você não paga pelo natural. Custa 50 reais a caixinha do comprimido durante o tratamento. Então, é irrisório a relação ao que custa um gonar ou qualquer outra injeção. Tem que tomar cuidado, quando teve mais resultados, realmente fazer a boa dos controles hormonais para saber que não está exagerado. O exagero que faz que esses óvulos, por exemplo, possam não fertilizar, ou que você chega lá e não sai esse óvulo. Não é difícil prejudicar. Com as injeções, é mais difícil você fazer errado. Você errar um pouquinho é mais difícil. Por quê? Porque está muito padronizado. Eu tenho pacientes que em três meses diferentes, três captações diferentes, fazem três... O protocolo, diríamos, não é o mesmo. Você vê, esse mês eu sou meio comprimido, esse mês eu sou um, esse mês eu sou mais injeções. Porque o folículo precisa crescer um pouquinho mais, você vai um pouco mais. Então, é uma individualização muito, muito importante. Legal, sim. Talvez para quem não saiba aqui, no último... No momento de fazer a coleta, você toma uma outra injeção para expulsar o óvulo. Isso também acontece a Minifid. Nada muda nessa parte. O único que muda é que você avalia os níveis hormonais e decide a dosagem segundo os níveis hormonais e aproveita muito o teu hormônio natural com comprimidos, o que evita que você precise fazer injeções todos os dias. O paciente que faz injeções todos os dias, ela está fazendo uma FIVI com comprimidos, não é uma Minifid. Sim. E sim, um outro detalhe que a gente utiliza sempre na Minifid é a gente tentar ser um pouco menos agressivo para poder fazer ciclos todos os meses. O Adoestim, por exemplo, a Adoestim, ela pega um dos medicamentos que a Minifid usa, que é o de amadurecimento dos folículos. Esse que você falou para ele romper, né? Tem um hormônio que ele também estimula teu cérebro. Teu cérebro, ele amadurece os folículos. E ele é menos agressivo do que outros. Mas sempre tentamos aproveitar a maneira de amadurecer natural, a maneira de estimular natural, porque o folículo foi, ele tem um equilíbrio com esses hormônios. E as pacientes de baixa reserva ovárica, por exemplo, se utiliza também uma coisa que se chama Double Trigger, que é, usa dois tipos de injeções para amadurecer. Então existem sempre alguns detalhezinhos aí, sempre para poder aproveitar o máximo do benefício dos hormônios naturais, mais os hormônios artificiais. Mas o processo, estimulação, captação, fertilização, tudo isso é igual. O processo não muda. São aí 10 a 12 dias de estimulação, captação, décimo terceiro, décimo quarto ou décimo quinto. E, sim, vamos congelar, não vamos transferir. Então, Júlio, e efeito colateral, tem diferença entre os efeitos colaterais da FIVI e da MinifIV? Sim, sim. As injeções, elas dão muita retenção de líquido. Então as pacientes se sentem todas estufadas, sentem que a barriga está muito inchada, sentem uma sensação de peso. Quanto maior a dosagem, maior esse efeito secundário nas injeções. Na MinifIV tem duas coisas. Primeiro, a quantidade de injeções é a metade ou menos. Então o efeito, esse efeito é um pouco menor. E segundo, o comprimido, ele inibe um pouquinho a sensação daqueles níveis absurdos de hormônios, né? A TPM vezes 20, na MinifIV fica melhor. Os companheiros e companheiras agradecem, né? Porque não é fácil, gente, não é fácil. Não é que não tem nada, né? Algumas sentem dor de cabeça, mas assim, eu tenho muita paciente que faz, que já fez FIV, fez duas, três, e chega comigo e chega no dia da captação e diz, doutor Júlio, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu vou fazer cinco dessas aqui, mas FIV convencional eu não vou fazer nunca mais. Diz, porque parece que tivesse passado um caminhão por cima de mim. Diz, e agora eu não tô sentindo nada. Claro, ela comparava 30 injeções contra... Ela aplicava duas vezes por dia, no momento aplicava três vezes por dia, contra cinco, sete. Nossa! Então essa sim, foi exposta a doçagens altíssimas e não tinha, né? Então essa paciente, mas a grande maioria diz, doutor, parece que eu não estou fazendo nada. Tem outras que sim sentem, né? Quem não fez a FIV, ela às vezes diz, sim, estou sentindo algumas coisas, mas a grande maioria sente pouquíssimo. Quando compara, né, fala bem menos do que a FIV. Quem fez as duas diz, doutor Júlio, eu não volto nunca mais. É um caminho sem volta. E sobretudo, sabe por que a grande maioria, sabe por quê? Porque elas veem que o resultado é o mesmo. Elas veem resultados iguais ou melhores. Tem pacientes que fizeram assim, um, dois, três ciclos. Tinha um, dois, três ciclos. Aí tem cinco folículos e nunca tiveram cinco folículos. Doutor Júlio, apliquei duas injeções. É que quando você usa o comprimido, ele é meio mágico, diria. Porque ele aumenta o teu hormônio natural. Teus folículos adoram. Já se conhecem, né? Eles já se conhecem, então... É que assim, molecularmente é perfeito. Não é feito no laboratório, né? O hormônio natural é feito por você. Então, é o melhor que você pode ter. Esse aproveitamento faz uma diferença também nos efeitos secundários. Mas, ai, tenho, às vezes, dor de cabeça. Porque os níveis hormonais, até porque estão baixos, não porque estão altos. As pacientes, muitas vezes, sim, vão ter dor de cabeça. É o mais frequente, né? E no finalzinho, sim, estão um pouquinho mais estufadas. Mas, é mais ou menos isso. Quem sofre muito... Atualmente, estou com uma paciente em Santa Catarina. Vamos fazer a catação na quarta. Ela está fazendo o milipib. Ela já fez uma tentativa de congenamento de ovos faz quatro anos. Ela desistiu na metade do tratamento. Nossa! Ela disse, doutor, eu não aguentei. Fiz cinco dias e eu falei, não vou fazer isso aqui. E agora, ela começou a estar usando só comprimidos. Vai fazer injeções. Vai fazer duas injeções por dia, sexta, sábado e domingo. Estou tentando lembrar a prescrição que passei para ela. Porque já vai ter folículos grandes. Mas, vai ser assim. Comprimido até hoje à noite. Hoje, quinta. Amanhã, mantém comprimido. Mas, vai fazer duas injeções, duas injeções, duas injeções. Segunda-feira, ela está aí com três ou quatro folículos. Tem um hormônio antimeriano de 0,2. E até ela, desde fevereiro, que não menstruava. Começou a menstruar agora, sempre de novo. Então, assim, são casos que realmente precisam de um acerto pontual. Mas, ela está super feliz. Vai usar seis injeções. Imagina. Ela está pronta. Ela está pronta.